Aplausos 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 Obrigado. 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 E aí? 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 Falei. Falei. Umzinidade. Umzinidade. Falei. Falei. прiga! Jifianado. Jifianado. Falei só. Rea, reta! Bravo! Boa sorte! Boa sorte! Rea, reta! Alvo, terceira! Alvo, terceira! Alvo, terceira! Toc! Rea, como é que a murica se a murica! Boa! 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 Aplausos 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 Ela Até que Aplausos 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 Mas exp entendu Pegu Aplausos Mas exp candidates Jesus! Tchau, tchau, tchau. 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 Vá! 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 Tcham! 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 Obrigada, Senhor! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um gol com a dregada, um gol com a dregada, um gol com a dregada. Um gol com a dregada. Obrigado. 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 Obrigado.